Olá pessoal, vou fazer o review aqui do Saqs Yamaha 61. Acabou de chegar para mim, eu já deixei meio cortada a embalagem aqui para facilitar ficar mais rápido para mostrar para vocês. Esse Saqs Auto está vindo para se somar ao Saqs Tenor que eu comprei recentemente, que eu adquiri um Saqs também Yamaha 61. Eu, para mim, a linha da Yamaha é o meu preferido, o Saqs Yamaha 61. Então, a gente tem um auto aqui, vou abrir para vocês, terminar de abrir a embalagem. Bom, está aí pessoal, olha só, o estojo originalzinho da época. Esse Saqs, lembrando, é um Saqs da década de 70, né? Então, mas vocês vão ver a conservação desse instrumento, estojinho bem bacana. Está faltando aqui uma das presilhas de fechamento, foi me avisado que estava assim. Aqui a gente tem o Tudel, do Saqs Yamaha 61, o famoso Purple Logo, né? Aqui, Purple Logo. E aqui está o Saqs, essa maravilha. Saqs 61, super bem conservado para a idade que esse Saqs tem, né? Ele tem aí por volta de 50 anos, né? Esse Saqs. Eu adoro essa proteção aqui, eu acho muito bonita essa proteção que o 61 tem. Pode ver que ele tem aí pequenas marcas de uso, né? Já para um Saqs de 50 anos, ele está com o banho muito bem conservado. Depois eu vou dar uma testada, aí eu posto um vídeo para vocês do som. E esse Saqs, ele está vindo para se somar, como eu falei, ao 61 Tenor, que eu já tenho, né? Eu adorei, um som maravilhoso. E, infelizmente, a gente não pode ter tudo, né? Eu vou me desfazer do meu Saqs Galasso, que eu acho o som maravilhoso. Vocês podem ver que ele tem um metal com muito bronze, né? Cobre, né? Esse material é chamado cobre fosforoso, ele é meio avermelhado. Eu adoro a cor. Eu já peguei assim, sem banho, esse Saqs. Esse Saqs é relativamente novo. Ele tem uns 6, 5, 6 anos de uso. As sapatilhas Luiz Pisone, é o Saqs que eu vou me desfazer. Ele tem um som maravilhoso. Sapatilhas de altíssimo nível, todas molas Blue Steel. É um Saqs realmente muito bom. O corpo dele e a furação foi baseado no Balance Action 51, da Selmer. Então, realmente, é um instrumento que funciona bem demais. Tem um timbre maravilhoso. Eu troquei o meu 62, para vocês terem ideia, o meu Yamaha 62, por esse. E acho que esse tem várias vantagens. No timbre, principalmente. A mecânica do Yamaha 62, realmente, não tem o que se falar. A afinação também, o instrumento é maravilhoso. Mas eu não gosto do timbre do Yamaha 62. Esse aqui tem muito mais personalidade, um timbre muito mais quente. Logo, eu vou estar anunciando esse aqui para venda. Espero que vocês tenham gostado. Está aí o Yamaha 61. Tá bom? Até mais!